Por que o Binho tá rastejando atrás de você? Ele tá afim de mim. Não dá nada, você tá chantageando ele com alguma coisa. Isso só pode ser com as nossas provas. Imagina, para e conheço você. E você sabe, sabe por quê? Porque você procurou nos sacos de lixo que a faxineira já tinha recolhido. E não tinha nada lá. Mentirosa! Você achou e não quer falar pra gente. Por que eu ia fazer isso? Porque tá adorando esse joguinho de poder que você tá fazendo com o Binho. Que joguinho? Você vai deixar a gente se ferrar, sério? Eu já disse que eu não sei de nada. Ô, Pilar, eu acho melhor você correr. Ah, de você? Puxa o cabelo! Puxa o cabelo, vai! Puxa o cabelo, vai! Vai, gente, alguém vai se machucar feio. Bora, vai, vai! Tá vendo que a Alice tá batendo mais? E por isso mesmo que não pode separar. Fica. Basta pra trás. Todo mundo apostando, bora! Alice, pra um lado e por lá, porra! É isso aí, galera. Quem estiver torcendo pra Alice, pra esse lado aqui comigo. Vamos lá, hein? Isso não vai dar certo. Tá tético isso. Não é melhor a gente fazer alguma coisa? Não, não, não se mete, Théo. Não, 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 não. Não! Me liga, capinho! O que que é isso? Amiga, calma. Fica tranquila que você ganhou, fracote. O que que os pais de vocês vão pensar quando souberem disso? Eu não tô nem aí pro meu pai, Leila. Pois devia estar. Onde já se viu duas meninas desse tamanho brigando? Ah, só menino pode. Eu quero saber agora o motivo dessa palhaçada. É, pra quê? Você não vai acreditar mesmo. Vambora, Alice. Pera aí, meu arco. Vamos, amiga. Já deu o que tinha que dar aqui. Dá licença. Acapanhou bem, hein, Pilar? A boca. Você me panga, garota. Mentirosa. Não quer que eu não vou acreditar, Pilar? Eu sei lá. Eu sei que essa menina aí me odeia. Eu, hein. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Dá licença. Deixa eu pegar minhas coisas aqui.